A polícia militar prendeu uma dupla que vinha furtando o interior de veículos em Ceilândia. Já eram velhos conhecidos das delegacias, viu? Principalmente da região. Kátia Gomes fala com a gente agora. Malas, bolsas, mochilas, pneus, notebooks, celulares, caixa de som, tênis, drogas e até uma cesta básica foram alguns dos objetos encontrados dentro deste carro. Tudo isso é roubado. O equipatrulhamento na QNN08 percebeu a situação de um Peugeot cor prata, estacionado na via. Então resolvemos pela abordagem. Ao efetuar a abordagem, tinha dois indivíduos no interior do veículo. Foi feita a abordagem conforme os nossos procedimentos, né? E de pronto, na busca pessoal, foi encontrada uma chave de outros veículos no bolso de cada um. Isso já trouxe uma certa estranheza à equipe, né? Durante a abordagem, um deles ainda tentou fugir. Imediatamente, um dos indivíduos percebeu a situação flagracional e tentou evadir da equipe, né? Que conseguiu lograr êxito e capturá-lo dentro de outra residência, né? Os bandidos contaram para a polícia que usavam carros roubados e com placas clonadas para furtar objetos de dentro dos veículos e também pedestres. Depois, eles colocavam tudo dentro deste carro legalizado, que é de um dos ladrões. Era sempre desse jeito para não levantar suspeitas. Arthur foi uma das vítimas. Ele conta que a mochila estava dentro do carro de um amigo quando foi furtada. O vidro foi quebrado. O crime foi ontem à noite. Deixei minha mochila no carro porque não ia levar comigo para o bar, né? E foi quando o meu amigo foi pegar uma coisa no carro que viu que estava o vidro todo estraçalhado e tal. Levaram minha mochila. E não só mais o nosso carro que estava, mas acho que mais uns quatro carros que também tinham sido assaltados. Um deles estava com 21 passagens e o outro tinha na faixa de nove passagens, né? Homicídio, tentativa de homicídio, roubo, furto a interior de veículo, furto de veículo e tráfico. Agora a polícia tenta localizar outras vítimas. A suspeita é de que os objetos furtados eram vendidos em uma feira. Nesse caso aqui, a equipe aí crê que eles estavam levando, talvez, para um local de comercialização, alguma feira, alguma situação, porque o dono do veículo tem uma banca e uma feira de uma cidade.